Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum e o tema de hoje é um tema especial. Foi um tema que eu mesmo escolhi em função da sua importância e em função dele permear a vida das pessoas e ter uma relação direta com a questão da prosperidade e com muitas áreas da vida das pessoas. Eu vou falar para vocês hoje sobre a inveja. Vou falar sobre a inveja e como a inveja pode estar afetando a sua prosperidade e a sua paz interior. Uma das pessoas que primeiro falaram sobre a inveja, que é uma fala muito respeitada, é o São Tomás de Aquino. Ele dizia que a inveja é a tristeza, é a tristeza de ver o outro feliz, é a tristeza de ver o outro ter sucesso, é a tristeza de ver o outro prosperar. E ela tem algumas... a inveja termina se ramificando por outras áreas da vida da pessoa. Então ela pode levar uma pessoa ao ódio, ela pode levar a pessoa ali ao criticismo, à fofoca, porque ela fica incomodada. A pessoa que está no campo da inveja, ela se incomoda se alguém brilha na frente dela e ela vai procurar arrumar desculpas para aquilo ali. Ela vai procurar desclassificar aquela situação atingida pela pessoa. E ela vai com isso... ela pode chegar ao ponto de infernizar a vida da outra pessoa, não só energeticamente, porque energeticamente isso já há um comprometimento, né? A pessoa está se sentindo mal com o sucesso do outro, mas ela pode chegar ao ponto de fazer barbaridades, inclusive, ou seja, de fazer algo para impedir que a pessoa evolua mais, que a pessoa brilhe mais. A gente tem um caso clássico na Bíblia, né? De inveja dentro da família, e isso acontece muitas vezes dentro das estruturas familiares, dentro das pessoas do seu convívio, dentro de relações de amizade. Infelizmente, a inveja pode permear qualquer tipo de relação. Você vê que no caso do Caim e Abel, houve um assassinato de um irmão em função da inveja, né? O que eu gostaria de trazer a reflexão para vocês é que dentro desse contexto que nós trabalhando, dentro da percepção quântica da realidade, a inveja é como se fosse um obstáculo para a sua prosperidade, se você é uma pessoa invejosa, por exemplo. Por que um obstáculo para a prosperidade? Porque, na verdade, quando eu estou invejando alguém, eu estou colocando essa pessoa num nível de superioridade, e eu estou me colocando num nível de inferioridade ou de incapacidade de fazer aquilo ali, tá? Ou seja, diante de uma pessoa que brilha, diante de uma pessoa que tem talento, que tem sucesso, nós temos duas opções. Hoje nós aplaudimos, não só aplaudimos, mas a gente procura entender como é que a pessoa chegou àquela ali, nós procuramos modelar, inclusive, aquela pessoa de sucesso, aquela pessoa que com seu conhecimento, que com seu talento contribui, ou seja, passa a ser admirada pelas outras pessoas, ou a gente entra nesse campo de desqualificar o outro, de arrumar uma forma de dizer que aquilo não é bem assim, que aquela pessoa não é merecedora disso, que aquela pessoa não é isso ou aquilo. Ou seja, nós vamos olhar uma forma de diminuir o brilho da pessoa, porque aquilo, de certa forma, incomoda a pessoa que está no campo da inveja. Quando você está se diminuindo, ao invés de aplaudindo, você está baixando a sua vibração, tá? Você está se subestimando, você está, muitas vezes, entrando nesse campo da baixa autoestima, de achar que o outro é melhor do que você, né? E isso, o que é que acontece? Vibracionalmente, quanticamente, você está acessando o campo de potencialidade, dizendo que você é menor, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não é capaz de brilhar. Você está se comparando. E a comparação é uma bobagem, gente, porque não existe como se comparar, digamos assim, um padrão de comparação entre as pessoas, porque existem múltiplas inteligências. Hoje são reconhecidas pelo menos 11 tipos de inteligência, então tem a pessoa que tem inteligência musical, tem inteligência emocional, inteligência lógica, ou seja, existem inúmeras habilidades. Então a pessoa pode ser um gênio da matemática, mas pode ser um analfabeto emocional, entende? Então cada pessoa, cada pessoa no seu campo pode brilhar naquilo que faz. E ninguém toma o lugar do outro. Isso é bobagem também. Na verdade, nós precisamos, na lógica quântica, cada partícula no mundo subatômico está no seu lugar certo. E nenhum existe sem as demais. Então a gente depende dos outros para que a nossa vida tenha significado. Só que a gente precisa estar no nosso lugar, a gente precisa estar no nosso lugar de honra. Você não precisa estar querendo o lugar do outro, você não precisa estar invejando o outro, porque você tem o seu lugar. No momento que eu estou nesse campo de querer o lugar do outro, eu estou exatamente não reconhecendo o meu lugar, estou me desvalorizando, estou cobiçando, a inveja leva a cobiça também, de você querer ser como o outro. E leva muitas vezes a você estar desejando o que o outro tem, como se você, tendo aquilo que o outro tem, vai resolver a sua vida. É um mero engano, porque quando você está desejando o outro, o outro comprou um carro zero, você quer ter um carro zero como o outro tem, comprou uma casa, você quer ter... Você vai ter um carro zero, você vai ter a casa, mas a sua angústia existencial, ela vai continuar, porque você não entendeu a lógica da prosperidade, da abundância, exatamente a gente aprender a aplaudir, a gente aprender a reconhecer o outro. A gente procurar aprender com aquelas pessoas que fazem a diferença no mundo, e não invejá-las. Porque isso é uma forma da gente não se reconhecer no nosso lugar, é uma forma da gente se autodesvalorizar, é uma forma da gente se diminuir, colocar o outro num patamar inatingível. Não, não existe. Se outra pessoa fez, você é capaz de fazer também, você é capaz até de fazer melhor. Procure ver as suas potencialidades, procure ver os seus talentos, para que você possa se conectar a sua missão pessoal, ou seja, fazer aquilo que alegra o seu coração. E aquilo que alegra o seu coração, necessariamente, não vai ser o que alegra o coração do outro. Então, faça a sua parte. Nós somos seres que nos complementamos. Nós vivemos numa natureza que se complementa, que brilha na diversidade. Veja quantos milhões, bilhões de estrelas, veja quantas espécies de mamíferos, de répteis, de plantas, de flores. Então, é assim. A natureza é abundante. Então, vibre nessa, na dimensão da sua abundância, naquilo que te faz feliz, que certamente, com isso, você vai se conectar ao seu potencial, você vai mandar sinais coerentes para o campo de potencialidades, para que o seu talento se sobressaia, para que você se conecte ao que verdadeiramente você quer, e que você possa, a partir de agora, para atrair prosperidade para a sua vida, você aplaude as pessoas que estão brilhando na sua frente. Você procura aprender com elas, procura ver o que elas fazem, veja o estilo de vida que elas têm, e de repente isso vai levar você a um novo patamar. Ou seja, você vai levar a um patamar de brilhar também dentro da sua realidade, dentro da sua inteligência, existem inteligências múltiplas dentro da sua capacidade, dentro da sua humildade também, superando qualquer atitude de arrogância, para que você possa superar de vez e ser vigilante aos seus pensamentos e sentimentos quando esse sentimento de inveja aflorar, você ressignifica, porque certamente você aí vai ser o senhor da sua mente, o senhor do seu destino. Se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida, compartilhe, se você gostou, e você pode deixar a sua pergunta, quem sabe na próxima edição eu estarei respondendo aqui. Nos acompanhe também no Facebook, no Instagram, no nosso podcast, será um prazer ter você conosco nas demais mídias, acompanhando o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.